Olá queridos amigos aqui do Youtube, do Facebook, do Instagram, quero aqui mandar um abração especial para esse meu grande amigo que estava passando aqui na rua, nas ruas de Santo Antônio Jesus e tive a ousadia de tomar o microfone da mão dele, ele que está aqui na ZigZag, diretamente aqui de Santo Antônio Jesus, em frente a informar que não tem como errar, deu uma passadinha aqui ó, preço baixo demais meu irmão, além ó, tem um grande diário aqui da loja, você pode fazer, você tem a opção também de comprar, através do seu cartão de crédito, lindas peças de roupa, roupas masculina e feminina, não é isso? Qualidade, qualidade extrema, então passa aqui, meu querido amigo Emanuel, a palavra é sua meu irmão, você que é o louco oficial aqui da ZigZag, só alegria, gente maravilha, ó, prazer em mim estar recebendo, meu amigo louco todo,